Rodei RackNative no meu iPhone de verdade! Vejo o que aconteceu... Ué, o que aconteceu? O que ele rodou? Normal, esse aqui é um app nativo, olha aqui! 64 por segundo, praticamente um PC Master Races aqui. Mas eu já testo ele aqui com vocês, porque antes eu quero passar sobre a aula de Real Time na Web, que é a última aula dessa semana. E uma coisa certa, ganhar esse tipo de conhecimento vai te colocar num outro patamar de desenvolvedor ou desenvolvedora. Você colocar no seu portfólio ou currículo que sabe mexer com o tempo real, principalmente integrando React com React Native e com Node.js... Vixe, vai deixar muita gente para trás porque chama muita atenção! Fora que é super empolgante porque as coisas começam a mexer em tempo real. Então, primeiro é muito importante a gente entender que o que a gente fez até agora é o comportamento bem peculiar de HTTP simples, que é o Request e o Response. Ou seja, o Client, por exemplo, pode ser o nosso front em React, ele quer uma lista de desenvolvedores para conseguir trabalhar na interface, correto? Então, ele tem que fazer esse pedido para algum lugar e esse pedido se chama Request e ele geralmente vai fazer um Request para um servidor que tenha dados, o nosso back-end. E se tudo der certo, esse server responde com os dados. Ou seja, ele faz um response com a lista dos desenvolvedores e logo em seguida ele encerra a conexão, acabou! Então, a gente sempre vai ter esse par de Request e Response. Agora, um detalhe importante... Só existe um response se houver um Request. Sempre tem que ser um par e essa relação só pode começar pelo Client. E esse motivo é bem simples. Somente o Client conhece o endereço do servidor, a URL da API, que no nosso caso que a gente usou até agora foi aquele localhost na porta 3333. Se não for isso, o servidor não vai conseguir te achar no mundão da internet. Ou seja, é impossível! O nosso Client está lá todo bonitão e aí de repente ele recebe um response. Response do quê? Ele não fez nenhum Request. Isso significa que eu, como Client, só vou ter acesso a uma informação atualizada que está lá no back-end se eu manualmente fizer um Request por essas informações. Então, essa é a arquitetura de praticamente a web inteira. Só que apesar dessa arquitetura funcionar muito bem com páginas e certas APIs, quando você começa a entrar em casos como, por exemplo, um chat que precisa ser atualizado toda hora, as coisas começam a complicar um pouquinho. Por exemplo, se eu sou um chat, o Client, e eu quero saber se tem alguma nova mensagem lá no servidor, eu vou ter que fazer um Request para esse server para ele me responder se tem alguma nova mensagem. E se eu quero que o meu chat fique toda hora atualizado, eu também vou ter que toda hora pedir para o servidor por novas atualizações. E essa estratégia tem um nome, Short Polling. E aí, o seu Client precisa ficar lá marretando a cada 5 segundos, por exemplo. Então, a cada 5 segundos ele vai ficar... Tem nova mensagem? Tem nova mensagem? Tem nova mensagem? Mas nota que existe uma grande probabilidade de nem sempre ter uma nova mensagem para puxar. Se dentro de 5 minutos ninguém escreveu nada, não interessa, o seu Client vai ficar lá a cada 5 segundos... Tem nova mensagem? Tem nova mensagem? Ou seja, dentro desses 5 minutos ele vai gastar 60 Request para descobrir que não tem mensagem nova. Mas não tem problema, porque entende que essa é a única forma que ele tem para descobrir se tem novas informações lá do outro lado? Mas o cenário complica quando você não pode se dar ao luxo de aguardar esse intervalo de 5 segundos para saber se tem uma nova informação. Dependendo da sua aplicação, você precisa saber na hora se aconteceu alguma coisa lá no servidor. Uma estratégia é você reduzir esse intervalo de, por exemplo, 5 segundos para 100 milissegundos. Mas aí você vai arrebentar o seu servidor, principalmente quando tiver um monte de Client conectado. Outra estratégia melhor para essa situação se chama Long Polling. E diferente do Short Polling, que só revisando a cada, por exemplo, 5 segundos, ele vai até o service, se tiver ou não informação, ele retorna e encerra a conexão, e aí ele faz tudo de novo, volta lá, se tiver ou não tiver, ele volta e encerra a conexão, o Long Polling é diferente. Quando o Client faz uma request para um server que usa Long Polling, essa request vai ficar presa, o servidor vai ficar segurando ela até ter uma nova informação. E aí quando tiver, ele manda para o Client e aí fecha a conexão. E aí logo em seguida, o Client já abre uma nova conexão com o server, o server segura essa conexão até ter uma nova informação, e aí quando tiver, ele libera de novo. E aí com isso você consegue um tempo de resposta muito rápido. Só que tem um trade-off de memória aí, porque você vai ter que ficar segurando uma request HTTP de vários Clients ao mesmo tempo, e aí mesmo quando tem atualização, essa troca de fechar a conexão e reabrir uma outra conexão, ela pode ser um pouco demorada. Aí já começa a fugir um pouco do escopo desse vídeo, mas para consertar essa demora de abrir e fechar conexões, a turma foi lá e inventou um negócio chamado Comet. É muito legal, mas começa a ficar complicado para implementar. E é aí que a gente chega num ponto muito interessante sobre a minha história como programador lá, o meu passado. Numa época em que eu não gostava de JavaScript, um rapaz chamado Guilherme Rauch inventou um negócio chamado Socket.io para uma plataforma que estava surgindo na época chamada Node.js. E esse tal de Socket.io abstrai tudo o que a gente começou antes de uma forma genial. Ele pegou todas as APIs de conexão, todas as coisas que podem acontecer de errado e juntou tudo num pacotaço chamado Socket.io. É como se fosse o jQuery das conexões. Esse módulo não somente vai abstrair tudo o que a gente conversou sobre HTTP, como também ele vai inserir um novo protocolo chamado WebSocket. Esse negócio consegue transportar a informação em tempo real de uma forma absurda, independente da ponta. Então, sim, ele consegue fazer o cérebro e avisar toda uma série de clientes tipo... Ei, turma! Tem uma nova mensagem! E aí, todo mundo recebe essa mensagem em tempo real. Se vocês acham que eu me empolguei com as coisas das últimas aulas, vocês tinham que ver eu na época quando eu descobri o Socket.io. Foi ele o responsável por eu me apaixonar por Node.js e JavaScript. E para a minha surpresa, é exatamente o mesmo módulo que o Diego usou para essa última aula. Ele começa instalando no server o Socket.io. Então, inicialmente o seu servidor estava expondo somente uma API em HTTP pela porta 3333. E agora, você precisa fazer esse mesmo servidor também expor o protocolo WebSocket com a sua porta padrão. E é exatamente isso que o Diego faz logo nos primeiros minutos do vídeo. Então, a gente instalou o Socket.io versão server no nosso servidor e agora a gente precisa instalar a versão client nos nossos clients. E aí, toda essa turma vai conseguir se comunicar. O Diego começa a fazer isso pelo nosso client em React, e instala uma dependência chamada Socket.io Client, e em seguida vai até a página que lista os desenvolvedores e faz um rápido código para mostrar como é simples o client se conectar para o Socket com o server. É literalmente uma linha de Socket.io e duas linhas de React. E aí, a partir disso, você tem uma conexão full duplex. Ou seja, as duas pontas podem ficar trocando informações simultaneamente. Não é que nem uma conexão half duplex, como por exemplo um walkie-talkie, onde apesar que as duas pontas podem falar, uma tem que parar de falar para a outra poder começar a falar. Entende a quantidade de coisa avançada que dá para fazer com uma conexão full duplex? O próximo passo agora é anotar o ID de conexão de todos os clients que se conectarem com o nosso server, o ID do Socket, e correlacionar esse ID com o ID do GitHub. Aí, a partir disso, caso aconteça um match entre dois usuários em algum momento, a gente vai conseguir empurrar essa informação de volta para esses dois usuários simultaneamente. E agora fica a cargo do client pegar essa informação que ele recebeu do server e usar como quiser. Então, antes de fazer a lógica final, o Diego começa por estilizar essa nova mensagem que vai aparecer quando der o match. E se você tiver interesse de pegar a imagem que ele usa do logo It's a Match, aquele todo estilizado, é só se inscrever na Semana Omnistack que você vai encontrar um link para download. Mas lembrando que depois desse domingo, todo esse material vai ficar indisponível, então aproveita, porque é uma baita chance de colocar um projeto bem lapidado no seu portfólio. E agora, olha que interessante... A lógica para controlar isso no client, de aparecer essa mensagem do It's a Match ou não, é uma única variável. O negócio é tão simples e tão bem reaproveitável, que você inclusive utiliza a exata mesma dependência do Socket.IO dentro do React Native. Bom, depois disso ele segue o mesmo fluxo de primeiro estilizar a tela e depois engatar ela no evento de match. E novamente, eu estou com tudo isso daqui feito, só que ao invés de a gente testar o match entre o browser e um simulador do iPhone, o que vocês acham de a gente testar o match no iPhone de verdade? Isso daqui é um iPhone 7, ele foi lançado em 2016 e a sensação que eu tenho é um aplicativo nativo, assim, não tem diferença nenhuma. Então, o meu computador e o iPhone estão conectados pelo Wi-Fi e o match deveria funcionar sem problema. Então, na versão em React, eu vou entrar com o meu usuário... Beleza! Aí o Diego deveria aparecer... Perfeito! Agora, eu vou entrar na versão celular, eu vou entrar com o Diego... Diego 3G... Show! Aí me apareceu... E agora eu vou dar like aqui na versão mobile em mim... Então, eu estou dando um like com o Diego na minha foto... Beleza! Agora, na versão desktop... Na versão React, na verdade, eu vou dar like com o meu perfil no Diego, ou seja, vai dar o match. E a gente vai entender quanto tempo vai demorar para essas duas coisas sincronizarem e pipocar a mensagem que deu match. Vamos lá? 3, 2, 1... Que massa, meu! É muito legal! E eu tenho mais duas coisas importantes para falar para vocês. Eu e o Diego, a gente vai fazer uma live de encerramento épica sobre essa semanada e vai ser nesse domingo, às 20h, nesse canal. E nada disso seria possível se a Rocketseat não tivesse organizado esse desafio. Então, eu vou rodar agora, dentro desse vídeo, a mensagem final que o Diego colocou lá na Semana One Stack. Olha que legal! Bom, eu acredito que nessa altura da semana você ainda tenha dúvidas como... o que é e para que serve o Redux, qual a diferença dele para a Context API, como que o GraphQL pode influenciar na escolha das nossas estratégias, quando usar ou não usar cada uma delas, quais as melhores bibliotecas para lidar com os recursos nativos do smartphone, como organizar o seu código de uma forma escalável, como escrever os testes automatizados para garantir o funcionamento correto da aplicação, como automatizar o fluxo de deploy e minimizar todo esse trabalho, como capturar os erros em desenvolvimento e produção de forma eficiente e, principalmente, quais as melhores práticas de cada uma dessas ferramentas. Enfim, ainda tem muita coisa para a gente falar e é claro que é impossível aprender tudo isso numa semana, mas a gente ainda não acabou. Agora, o que você precisa fazer para aproveitar ela até o fim é separar todas as suas perguntas que você gostaria de fazer para mim pessoalmente. Isso porque no domingo, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado ao vivo e eu vou tirar o máximo de dúvidas que eu puder. Mas se você já decidiu que essa stack é para você e quer dominar o Node, React e React Native para se tornar um programador completo e levar suas aplicações e sua carreira para o próximo nível, eu tenho uma ótima notícia para você. Na segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do nosso Bootcamp, o GoStack. Isso acontece só algumas vezes por ano, então muitos devs ficam na lista de espera só aguardando essa oportunidade. E aí vem a notícia ruim, as vagas são limitadas porque a gente só pode aceitar a quantidade de alunos que a gente tem condição de atender com qualidade. Então, se você realmente quer fazer parte dessa próxima turma, é muito importante você prestar atenção. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou te enviar um e-mail com o link para a página de inscrição. Nessa página, eu vou deixar um vídeo com todos os detalhes do Bootcamp, incluindo conteúdo, aplicações que a gente vai desenvolver, os benefícios, todos os bônus especiais que eu preparei para você, a garantia e as condições de pagamento e também o valor de investimento. Mas se você está muito curioso e não quer esperar até lá, eu posso adiantar algumas coisas. O Bootcamp GoStack é um treinamento 100% online, completo e intensivo, totalmente focado no ecossistema da stack Node, React e React Native. No GoStack, a gente vai a fundo para aprender do zero ao deploy tudo o que você precisa saber para ficar pronto para o mercado de trabalho do jeito certo e no menor tempo possível. Então, durante as próximas semanas, você vai desenvolver junto comigo apps nativos multiplataforma, com React Native, aplicações web dinâmicas com ReactJS e APIs robustas utilizando o Node. Tudo isso para aprender na prática cada um dos conceitos e ferramentas essenciais para dominar todo o ecossistema ao redor dessa stack. E mais do que isso, para ganhar a segurança que você precisa para encarar os desafios do mundo real. Os conteúdos do GoStack são gravados em vídeo, incluindo todas as aulas especiais ao vivo, para você assistir no momento que for melhor para você. E os módulos são liberados semana a semana de acordo com o nosso método e cronograma de estudos. Durante essa jornada, você vai receber desafios para te ajudar a se manter motivado e focado ao longo do treinamento. E vai colocar a mão na massa para ter certeza que está assimilando todo o conteúdo. E como bônus, você vai ter acesso ao grupo exclusivo de alunos contando não só comigo e com o meu time, mas com milhares de outros devs que já passaram pelos mesmos desafios, além da turma que vai estar junto com você nessa jornada. Isso vai acelerar ainda mais sua evolução e vai te dar toda a segurança ao longo do caminho, além de fortalecer o seu networking e, quem sabe, abrir muitas portas. E agora vem a melhor parte. Você vai ter acesso ao conteúdo do Bootcamp por dois anos. E como bônus, ainda vai receber todas as atualizações que forem incluídas nas turmas do GoStack durante esse período, além de poder contar com o nosso suporte sempre que precisar. Mas se você ainda tem dúvidas que o GoStack é para você, não precisa se preocupar. Você tem 30 dias de garantia incondicional a partir da sua inscrição. Ou seja, se nesse período, por qualquer motivo, você achar que o GoStack não é para você, nem precisa me dizer o motivo, só mandar um e-mail pedindo reembolso que eu devolvo todo o seu dinheiro, sem perguntar nada e sem ficar chateado. Simples assim. Resumindo, o risco é todo meu. Então agora, se você já tomou a sua decisão e realmente quer fazer parte dessa turma, é muito importante que você esteja preparado para garantir a sua vaga na segunda-feira assim que as inscrições abrirem. Muita gente já ficou chateada por ter ficado de fora, e apesar da gente trabalhar duro para conseguir atender cada vez mais alunos, a gente tem um limite. E como a lista de espera é grande, a gente não pode garantir que as vagas vão durar muito tempo. Vale apenas se preparar para garantir o quanto antes. Então preste atenção, assim que as inscrições estiverem encerradas, não tem mais como entrar. Sem exceção. Nesse caso, você vai ter que esperar uma próxima turma. Agora eu sei que você deve estar louco para saber quanto vai custar, mas antes de eu falar de preço, eu preciso te explicar exatamente o que você vai receber. Então, enquanto não chega segunda-feira, o que eu posso dizer é o seguinte. Pense o quanto você cobraria por um freela dominando essas três tecnologias, por mais simples que seja a aplicação. 10 mil? 12 mil? 15 mil? Pense na quantidade de oportunidades que você vai ter e quanto vai poder ganhar todo mês com esse conhecimento. Mais do que isso, pense na sensação de dominar a fundo essa stack e estar entre os melhores programadores do mercado. e faça as contas de quanto que vale para você um bootcamp que vai ajudar você a atingir esses objetivos no menor tempo possível. Resumindo, agora você tem três opções, continuar fazendo o que você sempre fez, se contentar com os resultados que sempre teve, seguir sozinho e provavelmente levar muito mais tempo do que gostaria para atingir os seus objetivos, ou pegar um atalho nesse bootcamp e mudar completamente o rumo da sua carreira nas próximas seis semanas. Só antes de encerrar, eu preciso dizer que foi incrível poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você durante essa semana e lembrar que acima de tudo a Rocket City é uma comunidade e você é mais do que bem-vindo para continuar com a gente no Discord, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter e por aí vai. Então agora a gente se vê domingo, às 20h no horário de Brasília, para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a dar o próximo passo na sua evolução como programador. Grande abraço! Turma, conseguimos full dopamina! Então a gente se vê nesse domingo ao vivo, fechado? Valeu!